5 curiosidades secretas sobre Kimetsu no Yaiba que você provavelmente não sabia Você sabia que o Tanjiro é surdo? Não completamente, mas parcialmente surdo E o mesmo vale para o nosso javali maconhado, o Inosuke Ambos possuem esse problema de audição, porém eles compensam em outros sentidos O Tanjiro com seu olfato e o Inosuke com seu tato aguçado Quem prestou atenção viu que o Tanjiro tem uma testa bem dura, chegando a dar uma testada no pilar do vento Ele herdou isso da sua mãe que chegou a matar um javali só na base da testada Essa curiosidade tem um spoiler do mangá, já fica esse aviso Você sabia que o Gyomei, o Hashira da pedra, já viveu com uma lua superior? Sim, o Kaigaku, futuro lua superior 6 Ele era uma das crianças órfãs que foram cuidadas pelo Gyomei no templo Essa curiosidade também tem um spoiler do mangá O Zenitsu foi o único caçador não Hashira que conseguiu criar uma nova forma para sua técnica de respiração Um estilo original da respiração do trovão A sétima forma, Deus do Trovão Flamejante Uma das mais poderosas dentre as formas capaz de derrotar o Kaigaku com apenas um golpe Sabe por que o antigo pilar do trovão e mestre do Zenitsu se aposentou? Isso aconteceu após ele perder parte da sua perna direita durante uma batalha Por isso ele usa uma bengala, é óbvio Curtiu? Então se inscreve para mais curiosidades